Vamos falar da festa então, gente? Aconteceram várias coisas na festa, eu assisti tudo, eu assisti a festa completa no Play Plus, gente, tudo, absolutamente tudo. Teve várias coisas, tá? Aconteceram várias coisas, várias outras coisas a gente não viu porque a câmera não pegou, porque tinha vários diálogos ali acontecendo e a câmera não ia, né? Estava tocando a música, o microfone estava tocando, aquele microfone mostrando a música, não estava colocando a voz de cada uma das pessoas, então a gente perdeu muitos detalhes que a gente vai ver na edição de hoje à noite. Inclusive estarei ao vivo aqui hoje à noite para a gente comentar a edição de hoje do programa, né? Mas a questão onde eu estou querendo chegar aqui especificamente é que muita coisa aconteceu e a gente não viu. Então vamos ver o que a gente viu, o que a gente tem de informação, né? Olha isso, Raquel chora em conversa com a Kali, não entenderam quem é você. Raquel aqui chorando pelo cancelamento da Kali. É que a Kali foi cancelada depois que ela saiu do pôr do sol e foi ali para o Paiol, né? Naquele relacionamento com o Cesar Black e nisso a Kali foi cancelada, a Kali foi eliminada, sofreu muito ataque de haters e tal. E aí a Raquel conversou com ela sobre isso. Olha isso, Raquel Xerazade e Kali Fonseca conversaram na última festa da Fazenda e se emocionaram ao lembrar da passagem pelo reality show. Na ocasião, a cantora, que é a Kali, comentou que Raquel foi mal interpretada em alguns momentos do confinamento e de sua carreira. Olha isso. Ó, Kali, o que importa não é só o que o Brasil te ama, o que importa é você, você nunca mudou. É a mesma que defendia, que brigava, que era de outra emissora, que entrou no reality. É a mesma de sempre, mas de uma forma mais aceita. Às vezes tem que acontecer o pior para as pessoas enxergarem quem você é. Ó, você brigou com tanta gente, não entenderam antes quem você é de verdade. Temos que passar por momentos difíceis e que doem. Após as palavras de Kali, Raquel chorou e foi consolada por Alicia X e Simeone. Tá, então a Raquel emocionadinha aí com a Kali, tá? Quero te ver em algum reality, Adalto, disse Ednalva Macedo. Uai, o negócio é me convidarem, né? O negócio é me chamarem, se me chamar eu vou. Teria que me inscrever também, né? Fernando tá falando que o prêmio milionário ficará entre 1 milhão e 87 mil. Por quê? Tudo isso de desconto, de imposto? Quase 330 mil de imposto, gente?